DIA DO CORAÇÃO Com certeza vai precisar de mais brilho Isso vai mostrar para a senhorita Cherry Lee o quanto gostamos dela É só levar isso para o dia do coração na escola Acho que vamos precisar de um envelope maior My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Fiel e forte o grande coração Gentileza E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony É adorável É tão... Grande Queríamos que você soubesse que a gente te acha a melhor professora do mundo E te achamos super E te amamos muito Tanto que queremos que você tenha o melhor dia do coração de todos Muito obrigada, garotas Adorei de verdade Tenho certeza que não é nada comparado com os presentes que você recebeu do seu alguém especial Oh, eu não tenho alguém especial no momento É mesmo? Como é que uma pôneia incrível como você não tem alguém especial no dia do coração? Tudo bem, Sweet Bell Tenho vários bons amigos e alunos maravilhosos que me querem muito bem Eu tenho certeza que vou ter um incrível dia do coração Muito bem, pessoal Quem está pronto para espetar o coração do pônei? Eu! Eu! Eu aqui, eu aqui, eu! Eu aqui, eu! Se alguém merece um pônei especial, esse alguém é ela Ah! Ah! Você está bem? Eu estou muito mais que bem Acabo de ter a melhor ideia do mundo Vamos achar um pônei muito especial para a senhorita Cherry Lee Essa é mesmo a melhor ideia do mundo Eu não disse? Então, o que estamos esperando? O dia do coração já está acabando Vamos sair e achar logo alguém especial para a senhorita Cherry Lee É! É! Então vamos lá! Mas não pode ser um qualquer A senhorita Cherry Lee é uma das melhores éguas de Ponyville E ela merece um excelente cavalo ao lado dela A melhor das professoras para nós E o melhor pônei temos que achar Para que ela possa se apaixonar Mais Muito criança, velho demais Tá resfriado, então não dá Esse é bem bobo, é chato demais Com certeza Esse não tem um erro Vai arrasar A namorada dele também acha E esse aqui é muito enfeitado Esse é legal, mas está banado É baixo, é alto Limpinho E ponto Com mania bem estranha de Gelenha Não é que não acertamos É que os melhores já namoram Eu creio a essa altura que a perfeição não dá pra achar Mas eu não quero desistir Fazendo alguma coisa especial no dia do coração? Ai, por favor, nos diga Nós finalmente achamos um Que será o Papa Professora Espera aí, vamos esclarecer Vocês estão falando do meu irmão? A Sweet Belle tem razão O Big Macintosh é o par perfeito Para a Srta. Chery Lee Ele é muito legal E super trabalhador Mas ele é bastante tímido Ele nunca pediria para a Srta. Chery Lee Ser sua companheira especial De repente nem precisa Se juntarmos o Macintosh A Srta. Chery Lee Num lugar bem romântico Aposto que ela pede pra ele Me parece um bom plano Então, o que estamos esperando? Vamos sair e criar um encontro perfeito É! Uhul! Flores, não esquece das flores Ops, deixa comigo Eles vêm vindo Isso vai ser perfeito Que a Srta. Chery Lee Vai ter o melhor dia do coração de todos Com seu novo companheiro especial Oi, garotas Oi, Srta. Chery Lee Vocês três disseram que precisavam de ajuda Para identificar uma árvore aqui perto do mirante? Aquela é uma macieira É mesmo? Ah, desculpe, irmãozão Nós mesmas já consertamos o coreto aí Tá vendo? Já que estão aqui Por que não comer alguma coisa nesse piquenique romântico? O que acham? Oh, minha nossa Parece que só tem lugar pra dois aqui Então acho que nós já vamos indo Acham que isso vai dar certo? Claro que vai Eles são perfeitos um pro outro Que lindo dia está fazendo É Algum plano pra hoje à noite? Hum... Não Oh, vamos, Srta. Chery Lee Pede pra ele ser seu pônei especial Ah, meu Deus, olha Olha eu Sim Tô vendo alguma coisa presa no seu dente Ah, qual é? Bom, que coisa mais... Estranha Eu tenho que ir Mas é sempre bom encontrar um bom amigo É Será que não tava romântico o bastante? Eu acho que tava romântico até demais De qualquer forma, falhamos Ah, tem que ter alguma outra coisa que possamos Ah Ai, meu Deus, eu não vi vocês aí Eu sinto muito, muito mesmo Ah, tudo bem, Twilight Foi só um acidente Eu tô lendo um livro fascinante sobre o dia do coração Vocês sabiam que este feriado começou por causa de uma Poção do Amor? Você disse Poção do Amor? Isso mesmo, tem até receita Acho que você podia emprestar esse livro um pouquinho, você não acha? Claro que posso Eu tô com outro livro aqui que eu acho que vocês... Pega um tufo de nuvem Um pedaço brilhante de arco-íris Mexe com pena de Pegasus Ei Rápido, não devagar E serve pra dois pôneis que não estão sabendo Não me sinto muito bem enganando meu irmão e a senhorita Sherry Lee Qual é o problema? Nós concordamos que eles são perfeitos um pro outro É, só precisam de um empurrãozinho O que vai deixar os dois mais felizes do que ficarem juntos, certo? Certo Oh, oh, eles estão vindo Oi, senhorita Sherry Lee Olá de novo, garotas Você é por aqui? As três poderiam explicar por que era tão importante nos encontrarmos aqui Ponchi Espera aí, o que disse? Ponchi, fizemos Ponchi Nós vamos montar uma barraca pra vender Mas precisávamos que alguém provasse primeiro É Achamos que vocês dois ficariam perfeitos juntos Pra provar Juntos Bom, então vamos deixar os dois sozinhos Juntos, pra provar Sinto muito por isso Eu disse pras garotas que não tenho ninguém especial E acho que elas estão nos colocando nessas situações embaraçosas Porque acreditam que devia ser você Acho que não custa atender a vontade delas Esse Ponchi parece delicioso É, sim Acho que eles vão beber agora A nossa amizade Estão bebendo, estão bebendo Um está olhando nos olhos do outro E logo vou ter uma grande surpresa Quer saber? Quer? Por acaso você quer ser o meu pônei especial? Quero Legal Ele é o pônei especial Ela é o pônei especial Ele com certeza é meu pônei especial É Meu doce, docinho, macio Torta de maçã Você é minha doce, docinha, macia, torta de maçã Ele acaba de dizer Você é meu lindo, lindinho coelho peludo, peludinho Você é minha linda, lindinha, graciosa, graciosinha McIntosh, ei Olá O que tá acontecendo? Senhorita Cherry Lee, tá tudo bem? Eu tenho alguém especial Um urso doce, docinho, lindo, lindinho Acho que demos um empurrãozinho forte demais Você é minha abobrinha doce, docinha, legal, legalzinha Você acha? O que eu fui fazer? O meu irmão tá parecendo mais um grande pateta Vai ver, pusemos arco-íris demais Ou então não vende menos Ou quem sabe... Oh-oh O que quer dizer com oh-oh? O que demos pra eles pode não ser a poção do amor Pode ter sido veneno do amor O quê? Pelo visto, há muito tempo um príncipe fez essa receita E deu pra princesa que ele gostava Ele queria que fosse uma poção do amor Mas as coisas não saíram tão bem O que quer dizer exatamente com não saíram tão bem? Bom, tem coisa aqui sobre um dragão A queda do reino O domínio do caos Muito bem, pelo visto isso tudo foi porque o príncipe e a princesa Ficaram tão perdidos cruzando olhares Que não conseguiam cumprir seus deveres reais Beleza Não apenas transformamos o Big Macintosh e a senhorita Sherry Lee num casal que só fala bobagem Mas também pode ser que toda puniviu corra perigo Qual é, Apple Bloom? A Sherry Lee e o Macintosh não tem nenhum dever real Mas eles têm muitas responsabilidades Se não dermos um jeito nisso Oh não, a senhorita Sherry Lee não vai poder dar aula O Big Macintosh não vai fazer a colheita de maçãs E num instante O Big Macintosh será dominado por pequenos pôneis famintos por maçãs Vai ser o caos Existe um antídoto Então por que você não disse logo? Você não me viu ficando todo em pânico? Se nós evitarmos que eles fiquem olhando um nos olhos dos outros durante uma hora completa A maldição estará quebrada Só uma hora? Ah, a gente resolve isso no minuto Pode dar o primeiro gole, docinho de maçã Não, você primeiro, pãozinho de mel Não, você, ursinho maçã Não, você, tortinha de morango Romance é legal, mas esses dois fazem isso há horas O que aconteceu com eles? Quem sabe Bom, esses pombinhos devem planejar se casarem em breve E podem fazer a festa aqui com a gente Casamento É isso Eles dois devem se casar Mas como se amarrarem vai separar um do outro? Eles não vão se casar de verdade Só vão se preparar pra se casar Não, você, ursinho peludinho Não, você, coelhinha orelhudinha Oi, senhorita Cherry Lee, como vai? Eu tenho um pônei muito especial Eu tenho uma pônei muito especial É, nós percebemos Nossa, vocês são tão apaixonados que num instante vão estar se casando Casando? Isso mesmo Casando Casando Claro que você vai se casar Vai querer escolher um belo diamante pra sua Fofinha, docinho de coco Diamante Querido Não acha que devia começar a pensar no seu vestido de casamento? Não vai querer ficar linda pro seu... Pro seu ursinho pãozinho de mel? Não O vestido Agora basta mantermos os dois separados Eu mantenho a senhorita Cherry Lee ocupada Vocês fazem o mesmo com ele Sem problema Nós vemos em uma hora quando a confusão acabar Esse parece legal Mas é melhor experimentar Dez minutos a menos Faltam cinquenta Não Não Esse aí também não Não Brilhante demais Não Sabe de uma coisa menos brilhante? A senhorita Cherry Lee merece o melhor Quanto tempo falta? Eu tô ficando sem argumentos aqui pra recusar os diamantes Ainda temos vinte e cinco minutos Oh Cadê meu irmão? Ele fez a compra e saiu pelos fundos Disse que precisava muito ver o... Tocinho de coco dele Vou pensar em alguma coisa pra retardá-lo Você vai até a boutique Carrossel e avisa a Sweet Bell Tocinho de coco Cadê Apple Bloom? Cadê o McIntosh? Ela... está... a caminho. Temos... que... mantê-lo... longe da boutique. Ah! Para agora! Ele vai chegar até lá! Ele é muito forte! Se solta dele! Docinho de coco! Ainda bem que achamos aquelas pás. Mais um minuto e o feitiço se desfaz! Docinho de coco! Meu docinho! Docinho de coco! Docinho de coco! Docinho de coco! Docinho de coco! Oh, por favor, volte ao normal, por favor Estou usando um véu de noiva Hum, é Está sentado numa cama de penas num buraco É Garotas, podem explicar porque parece que estou me casando no fundo de um poço Acho que demos pra vocês uma pitadinha pequenininha de poção do amor Que na verdade era veneno do amor E vocês podem ter ficado um pouquinho malucos com tudo isso Mas fizemos isso porque achávamos que vocês dois ficariam felizes Sendo pônei especial um do outro no dia do coração Nossos corações estavam no lugar certo Agradecemos que se importem conosco e queiram nos ver felizes, mas... Por mais que nossas intenções fossem boas Não devíamos ter nos metido no relacionamento de vocês Ninguém pode forçar dois pôneis a ficarem juntos Cada um deve escolher o seu pônei especial por conta própria Sentimos muito A melhor maneira de se desculparem é fazendo o trabalho duro dele na fazenda maçã doce Isso parece uma punição justa pra você? É Olá, senhorita Sherry Lee, o que vocês estão fazendo aqui? Já que as três estão fazendo o trabalho Eu e o McIntosh pensamos em fazer um piquenique no mirante Não é mesmo, ursinho? É, tortinha de maçã É, tortinha de maçã doce O McIntosh pensamos em fazer um penei especial Por mim, baby.